Passando aqui por São Brás e Suaçuí agora Aqui é o seguinte Você pode passar por dentro da cidade Pra conhecer aqui Fazer o caminho turístico Ou seguir diretamente por fora Opa! Vai seguir pelo anel por fora da cidade Que você continua o trajeto da Estrada Real pela BR-383 E já encontra o próximo marco Pra sair da estrada novamente A igrejinha antiga aí de São Brás e Suaçuí Igreja Matriz Estão ligado? Estão passando aqui por dentro E a próxima saída é na BR Depois da cidade Vamos que vamos Aqui inicia mais um percurso Depois de São Brás e Suaçuí Passamos no asfalto E depois do anel viário Então pra quem não quiser passar por dentro da cidade Consegue passar por fora Vi um marco ali em cima Posicionado no alto Vamos checar se é por aqui mesmo Eita Aqui ó Estamos sem marcos Aqui um marco à esquerda Aqui um marco à esquerda Está bem apagado Por baixo É Alto Maranhão Alto Maranhão já é bem próximo de Congonhas Acho que a gente vai passar por Pequeri Depois Alto Maranhão e Congonhas Mais um trecho Na estrada real Olha o marco aí Alto Maranhão Pô pra arriba Tudo indica que é por aqui Outro Piquetse Alto Maranhão 11km A gente passa por esse condomínio aqui E já já mais estrada de terra Outro marco aqui Outro marco aqui à esquerda Outro marco à esquerda Copaíba Park À esquerda E aí Por aqui Eu acho que eu vim por baixo aqui Quando eu vim Por cima Vamos virar Oi Ah, por aqui mesmo É, sentido do Copaíba Park Várias casas ali Várias casas ali, cara Marco à esquerda Vamos para a esquerda E agora Sem marco Aqui ou para cá Por cima Placas 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 e placas Aqui não temos muita sinalização não, cara Ah, aqui tem dois marcos Então eu podia vir por cima ali Marco e marco Bora para a estrada de terra Mais um trecho depois do condomínio Copaíba Poeira, poeira e poeira Então saindo aqui Numa estrada real passou a aludir aquelas vias que pela sua antiguidade Importância Natureza oficial Eram propriedade da coroa portuguesa É Então aqui Não tem continuidade Próximo marco está aqui E aqui é onde a planilha indica trilha Nível técnico Alto Maranhão Nove quilômetros A gente está vindo de São Brás Então olha Essa aqui é a subida Galera Marco aqui E cara Que subida Punk Essa pegada aqui Está pior que o imbaú Que a gente subiu O imbaú era mais aberto Mais plano Olha isso Aqui o acesso vai ser por fora Então olha Saindo de Pequeri Marco Depois daquele trecho de trilha Que a gente não foi Pegamos um pedacinho de asfalto Com asfalto Sai direto aqui em Pequeri Tem a entrada à esquerda Entramos para Pequeri E voltamos então Para o caminho velho Aquele trecho de trilha Deve ser aproximadamente Uns dois quilômetros Que ali não tem condição De passar E bora de mais estrada Sentido Alto Maranhão Estamos aqui Bem próximos A Congonha Já Alto Maranhão 5km Olha o mata motoqueiro Aí Mata burro Também conhecido Como mata motoqueiros Não que os motoqueiros Sejam burros Ficou ruim essa frase Mas é que aquilo ali Tu garra uma roda dianteira De catapulta O moto Você está doido Cabo aviais Trechozinho feio Feio do mato Ali Aí galera Não está de tudo Dos melhores não Marco aqui A minha direita Ali eu não vou entrar não Vai ter que ser por aqui Marco errado Aquele ali Estradinha 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 Pagagem está presa Nenhum marco aqui Nenhum aqui Só vou saber se estou certo Quando aparecer o próximo É aqui se tu dar de frente com o caminhão Nem precisa sair um caminhão Com uma caminhonete Trava tudo Olha isso Olha só Olha só Olha só Olha só Bom, continuando o trecho É isso mesmo Alto Maranhão Joana IBR, alguma coisa Aqui mais um marco Olha isso Aqui vai pro Alto Maranhão Tudo indica E aqui seguimos Pra Congonhas então Bora andar E agora Um trecho de Bloquete Ruínas da casa do Capitão Moreira Você que sabe Vamos lá Aqui é o caminho Vamos lá nas ruínas Alto Maranhão Distrito de Congonhas Ruínas Casa Capitão Moreira Será que esta é a famosa ruína Do que era a cadeia pública Vamos filmar lá pra ver Ruínas da cadeia Price House Ruins É isso aí mesmo Carola Que doideira Aí então Ficavam os prisioneiros Inclusive pode ter ficado Inclusive pode ter ficado Até algum Inconfidente Algum dos Arruaceiros Da Inconfidência Mineira Arruaceiros Tô zoando Que tiveram Um papel importante Na história E aí E aí Bacana Tudo em pedra Blocos de pedra gigantes Agora até Congonhas 6.8 km Vou pegar esse trecho aqui Calçamento de bloquete Tem uns quebra-molas Muito enjoados Eu passei aqui da outra vez Aí já começaram os quebra-molas Aqui em Congonhas A bateria do GoPro Acabou Olha o visual Que massa E aqui é a Basílica Do Bom Jesus De Matosinhos Estamos passando Por trás dela Vamos parar lá na frente Essa aqui é muito famosa Tem uma das obras Mais famosas Do Aleijadinho São os apóstolos Aqui então em Congonhas Chegando aqui A bateria do GoPro Acabou Coloquei outra agora Aqui é a Basílica Do Bom Jesus Do Matosinhos Até falei Na filmagem Com o celular Não sei se vai aparecer As motocas Como estão As construções Clássicas Aqui Essa Basílica Aqui tem uma das obras Mais importantes De Aleijadinho São os apóstolos Esculpidos em pedra Sabão E tamanho real Aqui é o centro histórico Embaixo outra igreja Aqui tem o circuito Também E olha que massa O tamanho E a riqueza Dos detalhes São impressionantes Cara Olha isso Isso aí galera Salve salve Ventania E olha que massa